Fala galera do canal Ruliplaygames, beleza? Quem fala com vocês é o Ruliplaygames, tranquilo? Estamos aí com um vídeo que vocês garanto que não esperavam aqui no canal Eu sei que vocês estão sentindo muita falta de World of Warcraft E eu vou fazer esse vídeo aqui porque eu tô procurando um MMORPG pra eu poder jogar Enquanto eu não tô afim de pagar o WoW Eu não tô muito com dinheiro e tal E aí tem aquele lance de eu ter que jogar freneticamente pra poder valer a pena com o dinheiro Aí eu lembrei que eu tinha uma chave que veio de um Chumps lá no Discord O cara falou pra mim que eu poderia jogar usando a chave dele E cá estamos nós, beleza? Esse aqui é o Black Desert Online ou o Deserto Preto, rapaz Aqui é o Deserto Preto A gente vai montar o nosso personagem, eu vou mostrar o começo da aventura, como é que é E futuramente eu vou mostrando os Chars Overwatch, Overpower Vou falar nisso, tô com vontade de jogar Overwatch, senhor Então temos guerreiro, caçadora, feiticeira, tem muita coisa, véi Tem muita coisa Olha isso, malandro Cara, o Berserk é sinistro, hein? Eu quero criar um porradeiro nesse vídeo Eu não sei se eu crio lucha, mucha lucha Se eu crio esse Musa, os caras falam que é bom também Valkyria Olha que style, mano Ela é bem defensiva, ela é tanque, mano Gostei, guerreiro também é sinistro Defesa pura Não sei, manos, eu vim com o intuito de não criar um Mage, tá? Porque eu sempre quando vou jogar essas paradas aqui, eu jogo de Mage Então acho que eu vou criar uma Valkyria Vamos ver aqui como é que é o Awakening dela O Awakening, ela puxa aquela... Tipo, uma lança, né? E começa a descer o mugango nos bichos Qual que é o Awakening do... Isso aqui é interessante que você pode ver como é que é a parada dos personagens Mas o Awakening do Warrior, ele fica com uma Two-Handed Sword É, então eu acho que eu vou criar um guerreiro mesmo E o Awakening do lutador, deixa eu só... O lutador é porradaria Porradaria sem dó O Awakening... Cara, vamos criar um Berserker, na moral Ele é muito apelo, mano Olha esses dois... Tem que ser, não adianta Ele é defesa e ataque, igualmente fudidão Então vamos pra criação de personagem Eu não vou mexer muito no personagem E se não, vamos escolher aqui um... Eu sempre pego o Dragon Negro Vamos botar um... Chave, martelo Escudo Vamos botar de escudo Zodíaco de escudão É o cabelo Só vamos dar uma mexida nessas configurações iniciais aqui Pra gente não ficar tão igual aos outros personagens, né, galera? Vamos fazer um Over... Um Black Power Caraca, mas que cor de cabelo horrível, hein, Berserker? Tá parecendo criação de personagem do Dark Souls Isso aqui, rapá Aí o Moicanão já ficou Tiriririru, hein Onde que... Mas eu quero mudar a cor Aí Vou botar aqui um... O que eu achei da hora É que você pode mexer no cabelo Aí você pode mexer nas pontas dele, tá ligado? Deixar a ponta mais preta Ou mais ruivão Que fica cagadaço Deixa só... Deixa tudo branco mesmo Eu acho da hora É... Tá, eu não vou ficar enrolando muito, não Deixa eu ver se tem aqui Barba Rosto Corpo Voz Acho que o cabelo se enquadraria em tudo, né? Não deve ter como mudar a barba dele, então Eu quero mudar a cor da barba pra branco também Rosto Tem uns caras mais viadão aqui Tom berserk Tom de pelos faciais aqui, garoto Olha lá, mas é pelo facial, não é a barba? Tô ficando louco, então Barba Eu quero branco Branco Bigode Branco Tudo branco Pelo do rosto Branco também Sobrancelha Caralho, aí vai ficar cagada, hein? Sobrancelha tem que ser Semi A Jéssica aqui que ia curtir fazer uma sobrancelha E os pelos laterais Vamos botar aqui Meio branco também É, não ficou de todo ruim, né? Ficou Meio bosta, mas tá bom Poses Não vou mexer com isso não Trajes Aqui dá pra ter noção de como serão os trajes dele Caraca, velho Eu tô parecendo um japonês musculoso Ah, não Vamos mudar esse rosto aqui, né? Sem condições Não, não é que não Rosto Tem que ser o rosto mais carrancudo que tiver, velho O cara tem que ser presença Acho que vai ter que ser esse primeiro aqui mesmo Rugas Vamos lá, bota ruga Bota ruga nesse bichão aqui, ó Tem que ficar Boa Maquiagem, contorno Será que vale a pena botar uma tattoo? Eita, pô Oxe, esse aqui é da hora Feia Botar essas duas aqui, ó E vamos puxar um Botar um vermelho Nice Nice Pior, galera O pior Formato Pelos faciais Barba Cara, eu sou uma moça na criação de personagem Na moral Vou deixar esse Papai Noel aqui Já era Vamos tentar botar o nome Cara, tá muito feio, velho Ah, foda-se Vamos criar o nome Hooligans Finalizar a criação Deseja renomear o personagem como Hooligans Yes Caractérios especiais, passos e brand Não são permitidos Obrigado Acho que com S não vai dar Finalizar a criação Yes Foi Nice Eu tenho outros personagens aqui Porque essa não é a primeira vez que eu tentei jogar Black Desert, tá galera Então meio que eu criei outros personagens ítios Esse Amber aqui eu criei ontem pra testar Que é a feiticeira A Sorcerer Não, é Sorcerer Muito da hora Depois eu vou gravar um vídeo jogando com ela pra vocês verem Aí eu tinha um mago já Aí eu criei um guerreiro mil anos atrás Que pode ser que eu fique com ele Continue jogando com ele Mas eu tô fazendo só esse processo de criação de personagem aqui Só pra vocês verem como é que é o esquema E se vocês gostarem Pedirem mais vídeos nos comentários aí A gente vai fazendo um esquema bolado Porque eu sei que vocês gostam de RPG, né mano? Vocês são danados demais da conta Aí como que vai funcionar esse vídeo? Eu vou fazer as quests iniciais Vou começar a descer umas porradas Vamos liberar umas skills aí E é um pouquinho chatinho, tá? Porque tem o Black Spirit ali Que vai ficar falando comigo toda hora E até começar o bagulho a fluir mesmo É meio chato Mas é uma apresentação do jogo aqui no canal E aí a gente vê como é que vai ser esse rolê Acho que isso aqui a gente não precisa ver não, né? Já vamos para os tutoriais Eu já começo todo cagado Deixa eu botar meu fone aqui Começo meio... Meio beudo, meio arregaçado O W pra ensinar a andar, né? Aí o Shift pra dar um Need for a Shift Vai, vagabundo Pra rotacionar a câmera Beleza, maluco Já rotacionei Eu quero descer... Nossa, olha o jeito que esse cara bate, mano Aí você aperta o Ctrl pra liberar o mouse, né? Pra eu poder clicar B, Lê E aí ele vai ficar me mandando ir pra alguns lugares No mapinha Ele sempre estará, portanto Costume-se Falando que se a vida chegar ao fim Eu vou morrer Vamos bater... Vamos bater no... Eu quero bater nos bichos Já peguei um level É o quê? Beleza Só pra gente ver como é que é Porque eu queria dar umas pancadinhas ali E saber como é que era o ataque do bichones É... Beleza Vim até aqui O jogo tá alto para arregaçar no meu ouvido É bom que isso meio que me força a falar um pouco mais alto Ahn... Aí eu tenho que apertar o R Beleza Se eu ficar apertando o R Ele procurar algo útil Continuar Sair Nice Ensinando meio que a falar com o NPC ali Ahn... Pra onde agora? Aí eu tenho que apertar o I Equipar Depois eu aperto o 1 E utilizo a poçãozinha Tutorial bem... Mas bem básico mesmo Depois... Aí começa a aparecer esse... Corninho desse Black Spirit aí Que fica aparecendo... Toda hora Basicamente ele é meu guia Meu guia de missões Aí se eu apertar o T aqui galera Ele já vai direto pra onde tá... O ponto final da missão tá? Então meio que vale a pena Caso você queira ficar de boa Só coçando você aperta o T ali E deixa o maluquitinho ir Na humilde O ruim é que ele vai trombando Nos NPC, cara Pra que trombar, meu champs? Não precisa disso Ele é bem pesadão, ó Ficou style até o moicanão Cabelo branco, pá Gigante, né? Gigante Que esse cara E aí é mais falação com o NPC, guys Dá aquela travadinha Eu só vou apertando o R Que nem um tarado aqui Beleza Deu um ESC Tá, apertei Ele aí tá ensinando aquele negócio De apertar o T lá Que eu falei pra vocês Beleza Aí eu chego perto Tá bom Aí eu começo a apertar o R De novo E aqui eu meio que faço um testezinho Agora das habilidades Beleza E aqui que eu faço o quê? Pressione tab Ou clique no botão esquerdo do mouse Para alterar Apertei tab Clique no botão esquerdo do mouse Caralho Beleza É... Passo 3 Talho velho Aperta S Mais um clique direito Tente usar a habilidade Nossa Clique direito Tente usar a habilidade Golpe feroz Mano, o legal desse jogo É que os caras já começam Com umas habilidades Muito zica Agora tem que usar O W Para trazer mais clique direito E o F Vamos fera Não é isso? É o W Mais clique direito E ataque de fera F Ué, é isso aí Caralho Beleza Aí aperta a barrinha E vem o... O bichinho preto De novo Fizemos o tuto Tutorialzito Vamos para a quest Ele faz a curva meio Fazendo uns drift Guys Eu preciso muito Do feedback De vocês Eu sei que vocês estão aqui Mais por causa do Wo Só que como está Sem condições Eu queria saber Se vocês gostariam De algum outro RPG Aqui no canal É... Esse aqui Principalmente por ele ser Bem frenético E eu formatei o PC Só para poder rodar ele Cara, olha esse Olha esse boneco Batero, véi Meu Deus Cara Você já virou Anúncio Daqueles jogos No Facebook Que fala Esse jogo Vai te manter Acordado É tipo Isso aqui Viu Aperta o R Para pegar as paradas Ah, era Eu tentando Bater no personagem Ali, mano Tem que apertar Tem que ficar apertando Essa barrinha Toda hora Não foi não O foda, véi É que ele parece Tipo um teletub Tá ligado? Toda vez que você fala Ele vai Chipsy Lalalalalala Aí ele vai embora Falando Tchau Olha Dá para coletar Umas plantas É porque tem aquela Parada no jogo De coletar conhecimento Né, guys Aí, tipo Conforme você vai Coletando conhecimento Você vai liberando Outras paradas E aí você vai Pegando ponto de Eu não sei como é que chama É um tal de CP Tem um tal de CP Nesse jogo aqui Eu não sei onde é o objetivo Estou andando em Silco Silcos Caralho Você tem Só dele pular Já dá dano Agora não deu Tem que estar segurando O shift Cara, isso aqui É um moedor de carne É o Eu quero as poções Esse jogo é tão Filha da puta Que até as poções No inventário pesa Isso É É bom Porque eu nunca vi O jogo fazer isso E é ruim ao mesmo tempo Tá ligado Mas a gente vai vendo Qual que é o rolê Vamos chegar aqui Dando Chegar como? Vamos chegar como? Toma uma cabeçada Dá até lag Dá até lag Quando você upa Uuuuh Uuuuh Vocês já viram os bichinhos Uuuuh Já aperta R frenético Manos, eu não sou muito de ler quests Tá? Então Eu vou direto pro objetivo No outro também Eu era assim Eu tenho que ficar mexendo no matinho Aqui pra ver se tem um cocô De alguém Tá porra Dá XP Mexendo no matinho Mano Dá XP A gente dá um Need for Speed pro ponto Quando a vida do bicho Não desce normal Parece que eu não tenho Conhecimento sobre ele Tem que Olha lá Tá vendo? Você não vê a vida Dos moleques Caralho Os bichos morrem Falando Aê Uhuu Tô morrendo Aqui tá o molecote Fazendo as quests Também Caralho Pegou de trivela Ali a machadada O hitbox É bem grande Das skill Não sei que personagem O foda é que eu não sei Com o que eu quero jogar A sorcerer Também é muito da hora Parece E se for tenso Chegar no level máximo Que eu acredito Que seja level 61 Vai começar Tipo Eu não vou conseguir Criar vários Então eu tenho que escolher Um que vai ser Tipo o paladino No Warcraft Pra mim Tem hora que ele dá Uns lag Não é lag Tá ligado? A própria tela Ela dá uns E aí você acha Que tá travando o jogo Mas não é Ô mano Mata a fusão Toma assombrada Um corte duplo ali Agora ele já tá me ensinando Aqui na tela Eu ia mostrar pra vocês Como se desse pra ver Eles tão Ele tá me ensinando A ou D Ele dá essa parada Ele dá essa parada aqui B, L, S e o botão Click aqui Eu dou outro golpe Pra trás É cheio dos combinhos Isso é que é legal Nesse jogo Você vai dando as combetas E vai levando E aí tem o S E o outro botão do mouse Aí depois que você libera Parece que tem uma parada O Awakening Não faço ideia De que level Que libera Mas parece que Depois que você libera Esse tal desse Awakening O bicho fica Embrazado Eu não sei se é uma ult Que você vai poder usar Tipo Quando eu encher Seu Seus bangs Eu tô deixando os drops Tudo para trás Para a nossa alegria Vem o Teletubb aí Deixa eu ver Tem um botão Que é o botão Das skills, né? O O é pra ver as quests O P você vê Informações do personagem Y é desafios Diário Título O J Eu vejo O meu personagem Totalmente sem fundo Aquela tela bonita Aqui, ó É o K É o K Para poder ver as skills Dá para dar um upgrade Já Mas já Que delícia Dá para desbloquear No caso Para trás E F Essa é da hora, hein? Não Já está desbloqueada Ah, é só É assim É só ir clicando E Sucesso Ó, peguei o nível 2 Dessa Para frente E Agora o F Tem skills Também O F Sozinho Dá uma Coisada Para trás E F O bagulho é louco Ele dá um jump Aqui, mano Ó, para trás Ah, F Mano, já somei Desde o beta Cê tá É maluquete O que é fazer aqui? A ou D E shift Ah, que da hora, ó Velho É tipo Ele dá um Opa, vai atacar aqui? Você vai me atacar? Você vai me atacar? Não vai, não Eu dei um Escorregadinha Uma escorregadinha Barulhado É Tomar um cajado Do mago diabrete Cadê esse porno? Ah, eu tenho que matar Não é esse não Tenho que matar Os bichos De missiones aqui Toma aí um Nossa Que ombreirada Velho Meu Deus Eu não vou dormir Essa noite eu vou madrugar Jogando Já pensou Que esse cara Bem viciado Quando vem amanhã Já tá level 30 Com o personagem Aí já deu A gente aperta aqui O botão do Do teletub Pra ele mudar A próxima quest Pra gente Você só pode Invocar Enquanto estiver Em área de espera Onde que é uma área De espera aqui? Aí, boa Não pode estar No meio dos bichos Andei dois passos Pra frente Seu suborno É difícil É difícil Esse comando Até se descobrir Onde que é o F Pra frente Tá ligado? F pra trás F pra frente Ó, o F pra frente Ele dá uma Veranada muito louca Aí o F pra trás Ele dá um jump O negócio é o seguinte É pegar um personagem E debuiar ele De tanto jogar Pra você poder decorar Só assim que eu vejo Futuro Aí ele dá Uma área de missione E aí a gente Tem que andar Só que eu Sou tarado Em jogo de RPG normal No UO Eu já vi os bichinhos Já começava a descer porrada Tá ligado? Aí aqui, mano Eu vou andando assim Ó, já vou descer Na boia Já morreu? Opa Apertou Eu tô errado Nossa Jovem O que ainda não faz nada Vamos lá Vou olhar pro ponto Cara, toda hora Eu aperto pra trás E F É pra você pular Vai, pula Pula Pra frente Cara, é muito louco Tipo, agora você imagina A Sorcerer Que ela dá uns Combo Sinistro Com as magias Das trevas Tá ligado? Ah, cara Mas agora eu não sei Com o que eu jogo O cara morre Você nem vê Tá ligado? Morreu Nossa Aqui vai ser louco Hein Nossa Se eu segurar mais O tempo da skill Ele dá muito mais dano Mano O que é isso aqui? Dá pra quebrar Essa pedra? Deu um obo Combo ali O ruim é ter que ficar Pegando os itens Tá ligado? Quando você tiver pet Parece que o pet Consegue ficar pegando O item pra ti Pá Mais um level Eu já tô level 12 Quê? Acho que é porque o server Tem bônus de XP Tá ligado? Gostei, mano A tela vai fazer assim Ó Tush, 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 tush Tush, tush Vamos lá Vamos chamar aqui o Ele vem falando em japonês Contigo Tipo Você tem que me entender Meu champs Senão você tá no arroz Tem que quebrar isso aqui Já era Tem umas habilidades Que dá block Também Que eu vi Tem que ficar de olho Nisso tudo aí Eu tô vendo bastante vídeo Antes de trazer vídeo Pra vocês Então eu tô meio que tentando Me preparar Pra possíveis situações Ou alguma coisa Que vocês perguntarem aí Nos comentários Eu tenho que saber responder Caso eu não saiba Galera Eu vou ter o maior prazer De procurar Pra poder vir informar Tá? Então Tamo junto Quem puder jogar aí E quiser adicionar Porque jogar esse tipo de jogo Aqui sozinho Velho Velho É muito ruim Tô tentando convencer O meu paiinho Meu padrasto A jogar também Porque Vai que, né? Se ele me mata Tamo junto O ruim é que você tem que pagar Uma vez na vida Eu acho que tá 34 reais O jogo E Ele não é Pra PC Tão Fraquinho Tá ligado? Você tem que ter uma configuração mínima Mas eu acho que a partir de 1 e 3 Ali você já consegue rodar Você viu que ele tem bastante delayzinho A hora que ele vai carregar Ele vai carregar alguma informação Por exemplo Mudei de cenário Ele deu uma Nada que atrapalhe jogar Tá ligado? Mas pra pessoas que são meio Perfeccionistas Pode ser que Demorou, vejo Deep Force To the South Só que Vira e mexe Tem que ficar apertando o cal Tanto de coisa que já tem pra treinar Meu Deus Destruidor frenético Ele já treina tudo? What the fuck? Só aperta o control Força elástica Shift pro lado Pra dar o evade Mano, dá pra dar grab No cara Como é que faz isso? Aperta Só apertar o E Ele já gruda no maluco Eu tenho que acostumar Onde que fica as informações Eu tô procurando aqui O que que eu Ataque baixo Tá, eu ainda vou pegando o jeito O que que é isso aqui? Isso aqui é uma maiação Pra trás e clique esquerdo Nice É skill primária, né? E aqui tem outras skillzinhas A gente vai liberando Ao longo do caminho Tem montaria também Tá, galera? Montaria deve ser Fucking awesome Tem um personagem aqui Que eu não me lembro Eu acho que é o tal do Temer Cara, eu não aguentei o nome do personagem Se é o nome do presidente Temer Aí Esse personagem Ele tem um pet Que é um lobo Muito louco E ele consegue Você consegue A partir de um nível Subir em cima desse lobo Tá ligado? Então Deve ser chique Aí os outros Menos mortais Devem ter que comprar montaria Não sei como é que funciona Eu nem leio Eu aperto o R Pra gente já poder O negócio desse jogo aqui É descer a pancada Olha lá Tem hora que eu não consigo andar Eu devia ter botado o nome Do personagem Reinhardt Nossa senhora Apareceu o Pokémon das trevas aqui É o Gengar Gengar Que é aquele Pokémon Que é um fantasma Bele Quem que eu devo falar É aquela coisa né mano Você tem que ficar falando com os NPC Pra você pegar o conhecimento Aí vocês vão se perguntar Tipo Ai ô Hooligan Você nem sabe o que os NPC faz Tem um botão aqui do lado Que você clica Por exemplo Ctrl e libera setinha Você vem aqui e clica NPC Aí por exemplo Eu quero o NPC de reparar o Banks Aí eu clico aqui Ele já vai me direcionar Para o NPC Automáticamente Eu não preciso nem saber Onde que ele tá Ele faz tipo um track Igual dessa missão aqui E ele vai automaticamente Aí eu posso até apertar o T E deixar indo sozinho Que é tudo sucesso Sucesso demais Eu vou postar esse vídeo aqui Até hoje Eu tô vendo mano Eu tô numa ansiedade Eu tô pensando em gravar Black Desert pra vocês Desde a semana passada Eu falei Putz Será que o meu PC vai rodar Aí eu lembrei que eu tinha trocado o processador Aí pode ser que rode mais tranquilo Aí eu formatei Olha o cuidado que eu tive Eu formatei Depois de formatar Eu instalei os programinhas Drive de vídeo e tal E aí eu instalei o Black Desert pra ver E... Vocês acham que tá rodando no... Em que gráfico Vocês acham que tá rodando isso aqui? Tá rodando no médio velho No médio Pra um i7 Mas meu i7 é quarta geração né Mas mesmo assim cara Esse tipo de jogo aqui Se você jogar por causa de gráfico Ele é bonito mas... É... Ele tem muito mais mobilidade Então acaba que uma coisa compensa a outra Caso você não tenha gráfico Você vai ter mais fluidez no game Então... Eu tô vendo Aqui no começo é a área inicial Não tem muita gente A hora que começar a ir pra cidade mesmo Que o pau tora Eu vou ter que baixar as configurações pro low E ele vai trombando todo mundo mesmo Tá nem azul Como diz o SMzinho É a bobônica isso aqui Amigo Mano eu acho muito da hora Quem não conhece o canal do SMzinho galera Dá um pulo lá É SMzinho mesmo O cara é nordestino Ele... Cara eu trinco demais do canal dele É muito da hora Fazendo um merchan gratuito aí Porque o cara é bom mesmo Ele vai falar Amigo Meu amigo É a bobô Ele joga Dark Souls Ele joga umas paradas muito da hora E aí você trinca o bico dele morrendo Se fudendo Porque ele fica muito puto Vai lá Quem quiser conhecer É só chegar lá Enquanto a gente tá fazendo essa caminhada aqui Eu tô dando uma dica boa pra vocês Então se vocês tiverem dicas Tanto no game Quanto dicas de vida Deixem aí nos comentários Beleza guys? É... Tô tentando revitalizar o canal Com força total Eu vou deixar Eu vou continuar fazendo É... Paladins No caso eu vou Recomeçar a fazer Vou fazer o vídeo comprando as skins lá Do... Do Genos e tal E vou fazer Overwatch Ele tá com uma atualização também Bem da hora Do... Retaliação E aí tem umas skins A gente vai tentar correr atrás Fazer uns competitivos Eu vou trazer vídeos também Peço muito o apoio de vocês Que gostam de RPG galera Nesses vídeos que são de FPS também Porque cara Ajuda demais o canal Mesmo que você Ah não gosta muito do jogo Chega lá Abre o vídeo Dá um like Deixa mal Hooligans Tô aqui cara Não vou te desamparar Tamo junto Porque eu não quero desamparar vocês também Nós Vamos pegar as questzinhas aqui Agora eu vou dar 1.950.857 Quests Aí apareceu O Pokémon Do Gengar Falando em japonês Não leio Não leio Não leio Não leio Eu tô mal acostumado Eu tô mal acostumado E aí E aí tem quest Pra dar com pau Tem alguma coisa Pra fazer aqui Aí já tem que sair Dessa caverna aqui E começar a descer o pau Vamos fazer as que estão mais perto Aqui Antes de acabar o vídeo Você vê que tem hora que dá umas lagadinhas Dá umas Dá umas lagadinhas Trunks Mas Falando do estilo do personagem Por ele ser porradeiro Por ele ser grandão Assim Tá ligado Gostei de jogar com ele Eu vou trazer Futuramente Quando eu estiver entendendo mais o jogo Eu vou fazer umas análises Mais profundas Mas tipo Ah Por que você deve fazer esse personagem Ele tem mobilidade Ah No caso do PVP Como é que ele se sai PVE e tal É Igual um vídeo de um rapaz Que eu vi também Que agora eu não lembro o nome dele Pra falar pra outros senhores Tá Mas Vamos Vamos bater no bichinho aqui Ó Caralho Achei que uma pancada Ela já ia Virou Murra Mata Caralho Tem um Groot aqui Uh Você viu essa câmera lenta Irmão Olha eu apertando Um, dois, três Aqui não tem essas skills Por enquanto né Depois tem como colocar uns especiais Na Na barra E deixar Perfect Já estamos no level 14 Véi Ah Que Muito Muito Líudio Opa assim Tem que apertar aqui O A barrinha Eu tô sem barra Tem que bater normal Pra você poder encher A barra das skills Pra você poder usar skills Aí você Erro Ó Pegou ainda Boa Qual que era O que desviava mesmo Pular Shift pro lado Caralho Toma essa bicuda Olha esse combo Tem hora que eu nem sei o que eu tô fazendo Eu tô só apertando os botões aqui E vendo o que ele cria Toma aí Vamos para o level 15 Cara Tem muito bicho aqui Da quest pra matar Os caras Meio que Não tão dropando O que tem que dropar não Guerra de guilda Vai rolar guerra de guilda Eu nem tenho guilda Pontos de habilidade Combate Obtidos Nice Aperta aqui o trutinha Chega aí E aí ele vai me mandar Deixa eu ver aqui no mapa O mapa desse jogo aqui é mod Olha pra onde que esse cara vai me mandar Tem que ficar conectando o tal de Nodos Nodos Por exemplo Aqui eu não sei Aqui tem as casinhas Pra conectar Será que é só eu chegar no lugar Que ele conecta Por exemplo Cheguei aqui em velha E aí ele conecta Deve ser né Mas manos Eu vou botar esse moleque Pra andar aqui E vou fechar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Sério mesmo É uma alternativa Que eu achei Pra gente poder suprir A falta de WoW Aqui no canal E se vocês gostam Desse gênero Provavelmente vocês vão gostar Desse tipo de jogo Igual eu curto também Tá Eu vou tentar mesclar Entre postar um RPG Durante a semana Talvez eu até volte a jogar Neverwinter também Pra quem gosta E aí a gente vai fazendo vídeos E quem quiser jogar junto Me adiciona Entra lá no Discord Que tá meio parado Mas agora vai começar a fluir Novamente Tranquilex Galera que ainda tá lá Valeu Vocês são foda Mano Todo mundo que acompanha os vídeos Muito obrigado Eu sei que tá meio parado o canal Mas vamos que vamos Tá Desistir é o que não pode O resto A gente corre atrás Igual esse maluco aqui Que vai ter que correr lá na Puta que pariu Tem que ter panturrilha mesmo Porque você vai rachar de andar Outra curiosidade sobre esse jogo aqui É Se você não botar seu personagem Pra andar Desde o começo Tá até dando umas travadinhas Ele Ele perde Tipo ele não tem resistência Lá pra frente Então ele meio que tem que ir treinando É Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês Não é o K Não é o L É o P Por exemplo Esse Peso Estamina Eu acho que ele ganha estamina A partir do momento que você começa Fôlego aqui ó Você tem que andar Que nem um condenado Pro fôlego ir upando Tá nível 1 Ah lá Tá vendo que subiu um pouquinho a barrinha Ele precisa ganhar fôlego Pra ele no final Ser um cara Aeróbico Ele tem que ter respiração Tem que ser zica Caraca ele deu um Need for Speed aqui fora Caraca Da hora É isso aí guys Valeu manos Aquele abraço no coração de vocês Fôlegas vazando Tamo junto É nóis Abraço